Aproximam-se as eleições municipais e os candidatos a prefeito já estão se preparando. Eu estou aqui na frente com um dos candidatos a prefeito da cidade de Teresina. Meu querido amigo Sambaíba, será que nós vamos ter um poeta na prefeitura? Deus queira e o povo também. Eu sou o único poeta dos pré-candidatos e como a nossa jurisdição é a maior, porque a jurisdição do prefeito é município, do juiz é a comarca, do presidente é a república e a jurisdição do poeta é o mundo. Então nós temos a maior jurisdição. E como seria a sua Teresina que você faria? Enquanto tiver uma única criança fora da escola, enquanto tiver meninos, urubus e cachorros brigando por resto de cuida e lixão, a sociedade não tem direito de ser feliz. Qualquer político que exercer o cargo de prefeito de Teresina, ele tem a obrigação de ter claramente uma política pública para a criança, o primeiro emprego do jovem, cuidar do idoso, dos moradores de rua e paralelamente girar a economia de uma forma satisfatória e ter um planejamento para a saúde e para a educação que possam vir agradar a população. A nossa cidade hoje recebe mais de mil veículos mês entrando em Teresina. As ruas são as mesmas, as vias são as mesmas. Qual seria a solução sua para moralizar e organizar o trânsito de automóveis e terículos em Teresina? Veja só, Teresina hoje, o acidente de trânsito mata mais do que o homicídio. E o homicídio e o acidente de trânsito são menos que a morte por estresse. Ataque cardíaco fulminante, o AVC, o chamado termo cerebral, estão matando mais do que o homicídio e acidente de trânsito juntos. E qualquer engenheiro que elaborar uma obra de engenharia de trânsito para a cidade, não pode esquecer a previsão do trecimento da frota. Se isso acontecer, o engenheiro não é competente. E uma das formas de melhorar o trânsito de Teresina, considerando mesmo o aumento da frota, seria você pegar Teresina, aliás, a Avenida Frenserafim, e larguercer as pontes até o Planalto Uruguai. Segundo ponto, fazer baixada nas avenidas que se cruzam para evitar o congestionamento em quatro lados de duas avenidas. Você pode pegar 20 viadutos de Teresina, seria o suficiente para fazer um descongestionamento hoje. A cidade hoje não suporta tantos veículos, né? A cidade hoje está super congestionada. E com relação à infância que está crescendo também? Não tem problema. Deus nunca se preocupou com superpopulação. As crianças são fáceis de serem criadas, escolarizadas e educadas. O investimento na criança é o investimento que mais pode ser feito em uma sociedade sólida. O petáculo já dizia, é educar as crianças que não será preciso punir dos homens. Poeta, qual seria o seu slogan para a sua campanha? Ainda não tem, mas não temos dúvida que seria uma Teresina para todos. Eu tenho em comunidade. Rio abaixo, Rio arriba, bote no Sambaíba. Então, obrigado, meu amigo Carinha. Você já colocou em rima que, aliás, a poesia é uma contextualização bíblica. A bíblia, como o livro mais lido e mais sábio da humanidade, ela é composta de histórias, poesias, evangelho, profecias e cartas. E tudo era poesia. Perdeu parte dessa contextualização poética ao longo das várias traduções pelos diversos idiomas por onde a bíblia passou. E a poesia é tão sagrada que a leitura da poesia é tida como o mais eficiente exercício da agilidade mental. E assim, Piauí Portal parte da frente. É o primeiro candidato a ser lançado no ar.